Eu vim mandar um salve pra Tropinha, que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu Bilal. É dólar, é isso, é isso. Nós começamos a comer, Tropinha, começamos a comer, amassando muito, né? Tamo aqui nessa 2P aqui. É, amassando. É isso, é isso. Eles começam a amassando, porra. Bora, bora dólar, bora, rússia nesse quadro feio da desgraça aí. Toma também, fila da puta. Vai tá nadando. Ó o Michael Phelps. Ele tá pensando que ele é o Michael Phelps nadando. Vai nadar no inferno, pai. Amassa muito. Vamo lá. Tá achando que é o Michael Phelps, hein? Já tá rolando trocação. Tem a S contra quem? A S contra a Hype. Eita desgraça o Danca. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Narra porra, ninguém quer saber não, ficou um ego. Narra a parada. Baixar um pouquinho aqui, ó. O volume tá abaixando o volume do som. Ih, dólar de novo, hein? Que isso? Já era. Olha, deuses, que isso. Só sobra complexo. Toma logo, filho da rapariga. Logo também. Oita bate já, filho. A partida começou agora, tá? Que é Loss Grande, porra. Nós metemos a desgraça mesmo. O cara tinha que ir no vídeo do Rodrigo, mano. Ele desabafando. E aí, vai, atira, vai. Atira aí, atira. Boa, atira. Boa, derrubou o Gurt. Boa. Amassa o Gurt. Amassou o Gurt. Amassou. Vai sim, vai pra cima aí. Derrubou mais um. O que é isso? Eita, desgraça, mano. Cadê o outro? Tá esses coisas aqui. É, a Instazic, eu acho que atacou novamente, né? Não, vira, vira. O que você tá falando aí? Toma, Silvio. Uma é, qualquer outra. Caralho, levaram o meu jogador aqui, mano. Levaram o meu jogador aqui, mano. Vai, cabelão. Temos aí dezenove. Seis equipes ainda. Ghost eliminado. E vamos embora aqui. Olha, Silvácio. Quem tá morrendo aqui? Posso seca, hein? Já são seis abates. Por enquanto, Silvácio vai brilhando. Já morreu, Alos Grande. Será, mano? Morrendo não. Tem seis equipes que vivem ainda. Quatro agora. Ih, Rony tá aqui. Tio Nani. Vai, atira aqui. Atira aqui, seus otários. Atira. Vai, vem. Ruxa aqui, seus lixos. Ruxa aqui, vai. Toma. Eita, Tio Nani. Comendo o cu. Vai, Tio Nani. Eita, Tio Nani. Vai, Tio Nani. Amassa. Porra, Tio Nani. Boa, amassa, Tio Nani. Tá bom, tá bom, Tio Nani. Tá bom. Tá bom, tá ótimo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá legal, tá legal. É, nós é ceifador de vida, desgraça. E olha, Raipa, onde tá? Meu Deus do céu. Tá muito bom, Gaizer. Então, galera, temos ali três jogadores. Vamos lá, cabelão. Vamos lá. Solta o verbo. Três de jogo. Tá bom, esse tá bom. Amassou, o Lozoni amassou essa. Tem, é Guimio. Correu ali em quarto lugar ali, né? Pagou de doido. Ah, meu Deus do céu. Com quatro abates, eles vêm pra esse boi. Guimio amassando, quatro abates, Guimio. Amassando muito. Vocês já perceberam que a Game Over e a Raipa jogam no mesmo estilo? Elas jogam, tipo, segurando muito, tá ligado? Elas preferem o boiar. Elas jogam o mesmo estilo, por isso que elas vão bem pra caralho. Elas sempre tá no top ali. Vai a Raipa também. Qual a Raipa? Quatro kills também. Vai ser interessante. Olha só, o Oshia trabalhando, pegando a saveirinha ali pra usar de cover, Samucano. Tudo jeito, jogador. Chega ali, tem ali também outro veículo. Vamos ver como vai aprontar a Game Over. Já tá no posicionamento, o Oshia vai fazendo aquela defesa. Eita, Kaique amassou, menino. Eita, Kaique. O Kaique, viado. Já era o Kaique. Olha, é a Raipa. O Pato tá no bom posicionamento ali embaixo. Ele tá completamente isolado. Olha onde ele tá. Olha o flanco do Pato, o cabelão. Olha ali, ó. Meu Deus do céu. O jogador exportou. 4x3, vantagem total da Game Over. Ai, tu vai ter que fazer uma magiquinha aqui, hein? Pra garantir esse boia. Vamos lá. Grupo BIC, BSR. Eita, tomou. Vai cair, burro. Drop shot. Insano, você viu? Caralho, o BSR jogou pra caralho ali, viado. Ele jogou pra caralho. Ele deitou. Rapaz, o BSR deitou. Vai na cara do seu inimigo, bicho. Eita, toma, Pato. Filho de uma égua. Quer outra? Tomou. Todo mundo meado aí. Vai tomar as que dói. Oxi. Ah, era. Hã? Amassando muito. É que eu falei, mano. Opa, já tá aqui. Ó, abanjo de novo. De novo contra Lordor. Ah, tá pra fim de morrer de novo. Bora. Vai cair, mano. Da partida anterior, Cabelão. Exatamente. É uma coisa. Ó o Gost, ó. Gost, amassando. Replausos, Gost. Caído também. Meu Deus, vou perder agora essa aí agora. Mas tá caído. Ave Maria, caiu. Mais um LX. 2x2. Só encosta. Não vai amassar. Vai tá doido. Quem é que tá vivo do time de... Quando eles caírem, o Gost tá vivo. O Gost tá vivo, Gost. Telo Gost, Telo Gost. Salvou o Replausos. Eita. Ave Maria. O Gost. O Gost. O Cicco, com todo mundo vivo. Aqui, aqui nós amassamos. Eita, desgraça. Deixa eu ver isso aqui. Deus contra... Contra Pedritos. Hoje nós amassamos. Que hoje nós... Hoje tá bem. Hoje tá bem. Nós amassamos todo dia, filho. Correu, virou o atropelo. Agora é um 3x1. Porque o Tox tá no chão. Só tem ele, vai garantir a iluminação. LSD. Olha o LSD. Oxi. Eita, tomou um cabão. Eita, sataná. A BDL amassando muito, amassando muito. BDL amassando. Tá aqui o Soler. O LSD. 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 A maçã. Vamos ver. A S. Tando muita bala aqui. Eita, vai cair. Eita, deu boa ainda. Se fudeu. Vai morrer. Não deu jeito não. Morrer não. A Game Over chegando. A Game Over só quer pegar... Só quer pegar os restantes, minha tropinha. E vai ganhar ainda. Eles vão ganhar essa trocação ainda, com certeza. Olha lá. Olha lá a granada. Olha a granada. Eita, a granada. Subiu no telhado pra dar adeus pra partida. Já se despede. Yagin chegou. O Jerez Z caiu também. Yagin foi pro chão. Eita, eita, eita. Quem tá amassando é o Soler. Tá amassando. O Soler amassando. O Soler tá amassando muito. O Soler. O Soler levou tudo. Dilan tudo com você. Sobe um gel. Tá uma amassaraca total. Cadê o Soler? Ele não deixa ninguém chegar do lado. Conseguiu salvar o companheiro. O bicho tá pegando o BDL e vai se recuperando também. TRG com dupla W. Brilhou. Caralho, filho. Vai, DRG. A DRG amassou os dois ainda. Com a Dola aí. A Dola tá amassando. Respeita a Dola, pai. Nós amassando. Quatro vivos e amassam. Bora, Bals. Bota a cara, filho. Toma logo aí o que você quer. Vai. Aí, toma. Quer outra? Bota gelo. Ruxadão. Sabe, nós é o meio de ruxadão mesmo. Botou gelo aqui de mó baile. Gelo de mó baile. Eita, ficou meio cego. Ficou meio cego essa lenda aí. Todo mundo meio cego. Oxi, oxi. Ai, 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 doido. Eita, porra. Vai amassar, filho. Meu Deus, Gorte. Não, filho. Cadê meu time? Cadê meu time? Replace, Ronald, só. Pegou. Caiu o Replace. Quer ver? Não, não. Pokémon raro ali. Moleque da mestre Pokémon. Bora, meu time. Cansado. Pelo amor de Deus, filho. Ele derrubou todo mundo ali da Dólar. Impressionante. Seguro, meninão. Botou a bounce de volta pra partida. Dólar segue na pressão. É um 2x3, hein? É um 2x3. E olha o complexo apareceu ali. Complexo pagando de doido. Nas costas desse filho de rapariga. Eita, capa? Que porra de capa foi esse? Vamos ver se esse o máximo daquela pressão. Ronald deu oito. Não cai ninguém, menininho. Ê, BDL chegando. Hum, BDL chegando. BDL amassou já. Derrubou Ronald. Já era, já era. BDL fomeu o público buscar. Eita, desgraça, o Soler, fila da puta. Vem Soler, vem GZ. Vem Soler, vem GZ. Pra doutrina Soler. Olha a dupla W. A gente tava sentindo falta dela. Lá, enfim, aparece. Teve Missen. Ele vai tentar buscar o Flanquist. Tem que subir um gel. Tomou muito. Subiu um gel. Subiu um gel. O gel é um bem estranho. Ele vai subir. A Deus mandando pressão. VG, Complex. Caiu de cada lado. O GLZ. A Deus vai aproveitando da situação. Vai derrubando o burro. A Deus amassando. Vai brilhando demais. São seis. A BAT virou um 2x1. E a equipe da BDL caiu no top 3. E virou Complex CG contra o Lenda. E vou falar, hein. Complex vai fechar com capa. Pra confirmar a boa fase dele. Boa fase, o cara. O Lenda vai amassar. Vamos ver se o Lenda faz de usar o nome dele. Porque o moleque tá bem. Eita, vai amassar o quê? Falei pra você. Amassou a cabeça dele, filho. Já vai aparecer na Dóla de novo, viu? Meu Deus. E não é não. É sim, olha lá. Dóla lá em cima, um trocando, filho. Cara, o Ghost já caiu, mano. Se finalizar o Ghost vai ser... Não, não vai não. Passado. Vai não. Vai de perto. Eita, derrubou mais um. Ave Maria, o Jumbo tá violenta. Foi pro chão, o Shunai. Falfado. Boa, amassou. Bora, meu filho. Ruxa aí, desgraça. Vocês não é ruxador, filha da puta. Ruxa no meu time aí. Ruxa aí, vai. Ruxa aí, ruxa. Você ruxa, otário. Cinco kill na mão, nossa, já. Dez equipos vivos aí. Ah, tomaram. Ah, boa, rapaz. Olha o cara, olha eu ali. Mesma roupa. Não sei nem de que é aquela roupa, mano. Ah, mano, vou voltar não. Vou voltar não. Até eu achava, vai ser uma desgraça. Vai. Isso, boa, garoto. Vale lança, mandei lança ali. Aí, amassou. Eita, caiu o Tio Nain. De novo o Tio Nain. De novo o Tio Nain. Chegou ali. Será que tem gel? Vai estar de boa. Só tem o Saia. O Saia. Olha lá o Saia. Ele não está vendo. Ele não está vendo. Ah, Narsons, na outra casinha. Amassou. Bora rabiscar o Saia logo, mano. Eita, 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 eita. Três partidas na sequência com uma chuva de abate. Só de pontuação de abate. Pega o Saia. Pulou. Olha o Saia pulou. Que rapariga, meu. A Narsons estava ali na outra casa. Eita, Saia. Acalpou o outro lado de maria. Foi um pouco assim. Mano, a gente tiramba. A dólar chegou. Pra pegar a coffee de ladinho. A coffee é maçã. Vamos embora. Tonight 13. Amassou. Tá bom que é mais, Samus. Ah, eu quero mais. Então vamos que vamos. Vai, vem, coffee. Ruxa pra cima da dólar. Ruxa pro dólar. Ruxa aí pro dólar aí, filho. Rapaz. Ruxa aí, desgraça. Vai ruxar também? Toma também. Eita, caiu. Eita, tomou das costas, viado. Caralho, tomou das costas. Tem alguém, algum maluco ali. É a balsa que tá ali embaixo. É assim, é assim, o balsa é extremamente bem posicionado. Ela já tá na safe. Ah, dólar tomou o preju danado. Pá, Toxie caiu. Ah, Alisson, o Tio Nani tá aí. Será que pula? Vem o cerco. E o gás agora vai incomodar muito. Vai finalizar, beleza. Tio Nani, 15 abates. Tá aí o Tio Nani. 45 pontos só de abate. Pela morte. Tá aí o Tio Nani, mano. Meu Deus. Tomou o preju. Aquela chuva de dano. E o plauso vai subindo. Não tem o que fazer se ele tomar um oi. E vai seguir vivo. Meu papai amado. É o plauso com o vivo ainda. Tá vivo. Tá vivo e tá na safe. É o jogador de acó. Meu Deus do céu. São que caralho 15 abates, mano. A Lossi grande, muito porão. É isso. Eu acho que ele pode pescar um abate ainda lá em cima. Pode, ele chegou. Será que pega? Olha isso. Oxi, oxi. Olha o elemento. Olha o elemento surpresa aqui, minha tropinha. Olha o elemento surpresa, ó. Deitado. Levantou já com uma maçã, filho. Caralho, meu tropinho. Ai, sorri, aplauso. Dá Deus. A Dólares pega um top 5, hein. Com 430 abates também. ML, um jumpshot maravilhoso. Ah, Silbals tá bem hoje, tá? Silbals tá bem hoje. Silbals tá bem hoje. Silbals tá no Twitter, ó. Vai lá a tropinha vem pelo gato e é nóis, mano. Tamo junto. Caralho. Caralho, mano. A Los Angeles só ficou em quarto lugar hoje, mano. Olha o Pax doido, passando. Caralho. Eita. O Wally tá lá em cima, mano. Vai salvar, vai salvar. Rapaz, se ele continuar atirando, ele amassava, viado. Vamos lá. Dólares indo. Mano, você pode ver, todas as partidas só começou na Dólares, amassando muito. E caiu o Ronaldinho, tá, mano. E a BD tá chegando, hein. Caralho, Ronald. Caralho. O 2-9 derrubou dois. E caiu o 2-9. Vai ser finalizado. Foi finalizado o 2-9. Eita, já era. BDL, BDL, amassando. É, não ruge nós, não. Nós tá meio miado. Nós tá meio miado. Deixa nós ir lá kit, porra. O BDLVC vai levar aqui, porque cabelão do céu vai levar não, né. Vai levar a vantagem, tá na vantagem numérica. Tem drone pra entregar, hein. Olha o capa. Replause, tira e dói, hein. Essa alga dele. Replause meio doido. Olha o Ghost onde tá. O Ghost meio doido aqui. Tá ali, no pixel. Olha a chupa do drone, meu Deus do céu. Cê viu? Tamanho do drone, cê viu? É. Não é um drone. Faz não. Só uma azadelta. É mesmo? Tá ligado. É isso. Ghost, então, ali. Ghost Replause. Vamos lá, vai pra Marotai, hein. Já exportou os dois jogadores ali. BDL na pressão. Os Dólares também. Tem que juntar, filho de rapariga, tá? É três contra dois, é dois contra três. Pau, pau. Toma, tá mirrado já. Receba. Pau. Eita, caiu, mas derrubou. Derrubou. Eita. É o time contra a Ghost. Era a vantagem da BDL. Vem contra a Dólares. É o time... Eita, eita. Eita, eita. Ah! Manda o bandeirão. Manda o bandeirão, merece. Não fecha, não. Que dia da dólar. Mandou o duplo. Repause no chão, ele mandando o bandeirão. Camelão, realmente hoje não é o dia da... Que óleo. É o patóxi. Hum, ele vai causar. A maçana, a maçana. Toma, fila da puta. Põe a cara em patóxi, filho de rapariga. O predictor é Instazica, tá online hoje, hein, Samucão? Pô, Dudico. Pô, Dudico. Dudico me zicou. Bom, tudo bem. Vamos lá. Brincadeira, essa parte, seguimos aqui. PHZ tá vivo por um milagre. Tá na sexta. Gostou? Gostou? Já vem pra esse buia, vem muito. Pode ter esse buia, PHZ. Olha esse cara, mano. PHZ. Cadê a dólar? Já morreu, já? Caralho, pô. Eita, 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 eita. Eita, derrubou um, tá? Eita, patóxi. Eita, Alisson, a maçã, mano. Pô, roubou um kill ainda, mano. Ladrãozinho, ladrãozinho. Ladrão, ladrão, minha tropinha. Caralho, se eles ganharem, vai jogar muito, viu, mano, agora. Patinho. Com essa dábio, pode brilhar. A Naxons tá bem separada. Vai jogar muito agora, assim, né? Só tem o Dan, cabelão. Eu tô... Amassou, meus meninos, meus bebês, amassou, meus meninos, olha. Amassando. Essa aqui é a última partida já, né? Ah, Strong, amassando muito. Raio, de um lado, de outro. Bala, coco. Sola, é caído, igual um cocô. É isso, amassou. Abri manequins de capa ali. Vai se repetindo, mas não ganha toda vez, mano. Toda vez nós ganha, mano. Toda vez nós ganha, mano. Olha o Gurt, olha o Gurt, amassando. Olha o Gurt amassando. Olha o Gurt amassando muito. Eita, Gurt amassador. Amassar, 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 todo mundo. Gurt amassando demais. 3 kills pro Gurt vai vir, mas é 2. Eita, eita, olha o Ruchadão. Estamos tomando o Ruchadão. Boa, boa, é isso aí. Amassou muito. Gurt amassou. Eita. Nós estamos amassando muito. 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 Mas é muito bom. A equipe da Anaxons também. Ouça. Abate se caiu geral. A Anaxons, olha a Kofi e a Kofi está viva. Caramba, a Kofi está viva. A Kofi está viva. Eita, caiu o Santos. Vai finalizar o GLZ. Finalizou o GLZ. E vai virar o 2x2, é o Tinho. PG. Se é o Tinho pular aqui, ó. Eita, fila da puta Fila da puta Que arma do capeta, mano Vai tomar Vai tomar no cu, meu irmão Aí jogou muito agora, mano Vai, agora é dólar agora, filho Vai, agora é dólar Aqui agora não é BDL, não Você faz se quiser BDL, não, porra Olha lá, o Alice de novo A maçã Top 2 Que graça, mano Já era, filho Amassou Queria entrar no carro e quer andar de carro na hora da trocação Brincadeira, minha tropinha Amassou muito, pai Amassou muito Deixa eu ver aqui Cabela geral Eita, desgraça, menino 550 pontos Caralho, mano Jogou muito Que ele estava Estava em sétimo, mais ou menos Ou era em oitavo, tá ligado? Caralho Encostou Encostou na Laude, ó A Deus está jogando muito também, mano 500 pontos, mano SS aqui também, né Vou ver aqui BDL amassando aqui também 12 Amassando muito Eita, faz o P tá mal, hein, viado Por que faz o P tá mal assim, mano? Caralho, viado Faz o P tá mal, viado Hã? Tava em Nuno Esse tava em Nuno Caralho, tava em Nuno, velho Caralho, ninjas Amassando aqui Quase Caralho Forceca, amassando Lions também Albank Faz o P Caralho, mas faz o P aqui Tá estranho Faz o P aqui, hein Muito estranho Tá, beleza Vamos lá É...